Olá alunos, eu sou a professora Marcela, seja bem-vindos aqui a mais uma aula sobre impactos ambientais. Na aula passada nós falamos um pouquinho, introduzimos um pouco mais e refrescamos a sua memória a respeito da Agenda 21, que é aquele documento internacional com relação a ir balançando a bandeira do desenvolvimento sustentável e apresentando isso ao mundo. Bem, o material de vocês ele traz em específico o que? As propostas da Agenda 21 e são inúmeros os problemas, porém nós vamos ver eles aqui. Às vezes você pode ver que o slide está contendo muita coisa, mas para quê? Para aquele aluno às vezes que não tem acesso a apostila física, tá? E prefere assistir apenas os vídeos, então é só você dar um pause, dar um zoom aí, copiar o slide e fica tudo tranquilo, ok? Bem, a primeira abordagem aí do material da Agenda 21, bem, traz o quê? As propostas da Agenda 21 tem o objetivo de liberalizar o comércio, de fazer com que o comércio e o meio ambiente sejam questões integradas, como eu já havia comentado, de fornecer recursos financeiros adequados, de buscar soluções para a dívida internacional de muitos países, né? E de encorajar políticas macroeconômicas proveitosas para o meio ambiente de desenvolvimento, ou seja, ela traz saídas, tá? Para problemas aí, tanto nos países em desenvolvimento, como nos países desenvolvidos também, ou até mesmo aqueles sem desenvolvimento. Então, o que vai acontecer? Ela traz essas propostas e é isso que nós vamos debater aqui, tá? Quais são as alternativas, quais são as saídas para os problemas ambientais atuais, tá? Bem, aqui fala um pouquinho sobre o desenvolvimento sustentável, mas o desenvolvimento sustentável, você já assistiu todos os slides, né? Todos os vídeos. Então, o desenvolvimento sustentável, ele é a base, tá? A bandeira da Agenda 21. Ou seja, você tem lá os pilares, né? Que é a economia, o meio ambiente e a sociedade, trabalhando em conjunto para uma melhor o quê? Aproveitamento, renda, mas que isso não comprometa o quê? Os recursos naturais, principalmente aqueles que são finitos, aqueles que se esgotam, ok? Bem, o principal problema, tá? Do mundo hoje, da sociedade atual é o quê? A pobreza, tá? Porque você tem no mundo países muito ricos e você também tem no mesmo mundo, no mesmo planeta, países muito pobres, tá? Então, a Agenda 21, ela vem da onde? De Constituição Mundial? Da ONU. Então, a ONU, enquanto Organização das Nações Unidas, ela proclama o quê? Que os países mais ricos, que têm condições, e vim e invistam nos países pobres, né? Por uma questão o quê? Humana, tá? Ok? Por uma questão humana e de sensibilidade e de razão de ser, porque se você tem mais dinheiro, naturalmente você precisa ajudar quem precisa de mais ajuda, né? O combate à pobreza é a primeira, é o que encabeça aí a preocupação da Agenda 21, tá? Como eu falei aqui pra vocês, é um problema tanto nacional como internacional. Bem, ela é específica, é claro que cada país tem as suas especificidades, como já havia falado aqui, principalmente com relação à pobreza, tá? Então, o que que ela traz? A erradicação da pobreza e da fome, maior igualdade de distribuição de renda, que nós já falamos, e o desenvolvimento de recursos humanos continuam a ser principais desafios em toda parte. Claro, é, todos os países precisam cooperar e compartilhar responsabilidades, ou seja, foi aquilo que eu falei. Então, vem uma instituição internacional que visa, né, o bem social e ela chama atenção. Olha, você precisa ajudar, por que isso? Por que que, poxa, eu tenho dinheiro, eu sou obrigada a ajudar, por que isso? Isso, vamos dizer assim, em vistas de um país globalizado, dentro de um mercado internacional consolidado, tá? Isso é bem visto, tá? É como se a empresa que tivesse muito dinheiro doasse, ou destinasse parte dos seus lucros para doação, ou para o investimento de projetos, né, para ONGs, enfim. Isso é bem visto nas relações comerciais, entendeu? Por que? Aquela pessoa que ela só se preocupa com lucro, ela é mal vista, ou até mesmo só se preocupa com o seu e só quer ter vantagem em tudo, né? Isso é do ser humano, se a pessoa não é, então, ele mostra, ele mostra uma face do país dele para o mundo, que às vezes não é agradável, é isso que eu tô dizendo. É importante você se comprometer com assuntos sociais mundiais, por quê? Porque o seu país, ele tem um outro olhar, ele tem um outro, as pessoas do mundo tem um outro olhar, uma outra visão sobre você e sobre o seu país. Bem, as propostas, o que que é? Poxa, mas o que que a Agenda 21 traz para que a gente aí lute contra a pobreza e a desigualdade social? Então, abrangem as políticas populacionais, cuidados básicos de saúde e educação, os direitos das mulheres e o papel dos jovens, dos povos indígenas, então, vocês estão vendo, assim, que tem as especificidades, né? Então, assim, por que as políticas populacionais? A questão demográfica que eu já havia falado para vocês, tá? A distribuição, a estrutura urbana, a prestação de serviço, a densidade demográfica de cada local. Poxa, aqui eu tenho tantos habitantes, né? Por quilômetro quadrado. Aqui, então, eu preciso de tantos postos de saúde, eu preciso de tantas escolas, de tantas creches, tá? Essa questão. E por que os direitos das mulheres, né? Hoje, as mulheres, elas encabeçam, elas têm uma outra função social hoje, tá? Na atualidade, que as mulheres, muitas delas são chefes de família. Então, o que que acontece? Elas precisam ter mais direitos iguais com relação aos homens, justamente por causa desse novo papel desempenhado dela hoje na sociedade. A questão dos povos indígenas, né? Que é um povo aí que realmente tá praticamente extinto, então você precisa ter alternativas para que essa população, ela se insira, né? Mas mesmo assim, mantendo a sua cultura, que hoje ela realmente é um problema social muito grande. Porque grande parte deles, eles realmente não se inseriram. As tribos que não se inseriram, eles desenvolveram problemas sociais muito graves. dentro das aldeias, que é a questão da... Não tem a mão de obra qualificada, a questão do alcoolismo e outros problemas, né? Que vocês já devem ter visto. Eu tô falando isso com relação ao Brasil, tá, gente? Mas isso aqui é com relação ao quê? Ao mundo. E de comunidades locais com o objetivo de habilitar todos os povos a alcançar os meios de vida sustentáveis. Então, o que que acontece? Esses povos, tá? Nós temos aqui também no Brasil muitos quilombolas, né? Então, eles precisam o quê? Se inserir de alguma forma nessa dinâmica social atual. Pra quê? Pra que eles consigam desenvolver a melhor qualidade de vida. Consigam estudar, conseguiam ter empregos, mas aí você bate na questão cultural. Poxa vida, assim, então, se todos os índios forem fazer isso, todos os quilombolas forem... E pra onde que vai essa cultura? Ela vai se perder? Ela vai ficar? Então, isso é um embate muito grande, tá? Bem, o próximo fala aqui da questão da mudança de padrões de consumo. Lembra que eu falei pra vocês que a base do desenvolvimento sustentável era o quê? Comportamental? Então, o que que acontece? Esse consumo exagerado, ele precisa mudar. Então, como que esse padrão de consumo, ele vai diminuir se o que sustenta os países ricos nesse atual sistema econômico é essa comercialização exacerbada, é o consumo, né? Extremo. Então, vocês estão vendo que a balança, ela não está equilibrada. Então, precisa-se buscar alternativas pra isso, né? Então, aqui eu achei muito legal essa figurinha que ela ilustra bem isso. Mostra um produto, aí a pessoa já vai, já passa o cartão e já compra e já vem e já sai com um monte de sacola, né? Então, como eu falei pra vocês, o consumo hoje, ele tem uma outra denotação, né? Ele não é simplesmente... Você não compra um produto hoje por extrema necessidade. Você compra por outros objetivos, né? Às vezes pra se sentir melhor, ou às vezes pra se encaixar em algum determinado grupo, né? Então, assim, ele existe... O consumo hoje, ele não é a relação... Ah, eu não tenho e eu preciso, né? Não, essa relação, ela não existe mais, ela está meio conturbada. Bem, aqui tá falando o quê? Por, de acordo, por causa, devido dessas questões desse consumismo extremo, né? Então, nós temos questões aí relacionadas com o quê? Cai energia, lembra que eu falei pra vocês que hoje a sociedade moderna, ela precisa urgentemente, e se investe muito nisso, na procura de uma outra fonte de energia que não seja a fonte de combustíveis fósseis, como gás natural e petróleo. Então, aí, há uma outra concepção de busca de energia e dessa dependência, né? Pra que a gente consiga uma fonte renovável, tá? O transporte... Por exemplo, a gente precisa de cada vez mais transportes, mas eles são abastecidos do quê? Eles funcionam à base de quê? Né? Os rejeitos, que é a questão do lixo, né? Porque quando você consome demais, você tem uma quantidade de lixo muito grande. Então, o consumo, ele tá tudo interligado, ele está interligado a essas questões. Vocês conseguem observar isso? Por quê? Se eu, né, consumo demais, se eu compro demais, eu tenho um lixo muito maior. Né? Então, às vezes eu não dou a destinação certa pra esse produto. Por exemplo, você vai comprar qualquer presente hoje, a quantidade... Para pra perceber. A quantidade de plástico e a quantidade de papel também que vem nesse presente. Às vezes o presente vem, né? Aqui tá o presente. Ele vai ser embalado, ele vai no apoio de papel em volta, aí ele é embalado, aí ele põe dentro de uma caixa, ainda põe dentro da sacola. Então, pra você ver um item, a quantidade de plástico e de papel que vem nele. Tá? Então, quanto mais consumo, mais lixo. A transferência de tecnologia ambiental saudável, tá? Que a gente fala também aqui da questão da biotecnologia, que nós vamos falar um pouquinho mais pra frente. A tecnologia ambiental, ou seja, são investimentos pra que se pesquise, pra que se encontre alternativas, o quê? De conservação e de ações mitigatórias, pra quê? Pra que a gente consiga renovar a natureza em tempo mais rápido, né? E utilizar os recursos naturais sem esgotá-la, ok? Bem, todos os países, especialmente as nações desenvolvidas, eles sempre chamam, a Agenda 21, ela sempre pontua o quê? Os países desenvolvidos, tá? Por uma questão de comprometimento o quê? Moral, como nós já falamos. Então, pra que os países em desenvolvimento evitem níveis ambientalmente perigosos de consumo, eles precisarão ter acesso a melhores tecnologias e outros tipos de assistência por parte dos países industrializados. Por quê? Porque as indústrias, elas produzem, só que elas também poluem muito. Então, o que que acontece mais ou menos nessa proposta da Agenda 21? Se você produz vidro, depois de consumi-los, você precisa dar uma destinação a todos esses vidros que você produziu. Imagina assim? As empresas, por exemplo, que produzem embalagens de plástico ainda. Se você distribuiu, né, lá, vocês imaginam, né, o pote plástico, por exemplo, do amaciante, do sabão em pó. Então, vocês imaginam se todas essas indústrias tivessem, fossem obrigadas de fato, a recolher, hoje é, você pode ou não, hoje é alternativo, né? Você pode recolher ou não, mas você não é obrigado. A recolher esse lixo, ele se descarte, né? Ouvi dizer agora, por exemplo, que a, a, nessa época aí, esquisita de pandemia, nós tivemos aí um consumo maior de bebida alcoólica. Então, vocês imaginam, chegou a faltar até uma determinada bebida, uma determinada cerveja, porque tinha acabado o vidro de determinada cor. Então, o que que acontece? Vocês imaginam quanto de vidro que não foi descartado. Então, o que que acontece? Essa indústria, ela deveria, o que? Ser obrigada, claro, ou ser punida, caso isso não acontecesse, de recolher esses vasilhames. E reutilizados, claro, porque não. Não é mesmo? Então, além de produzir, você precisa ser responsável pelo seu lixo. Né? Bem, a questão dos pais, é isso que eu falei. E as melhores tecnologias, por quê? Quando você avança em tecnologia, você faz um produto biodegradável, tá? Os produtos biodegradáveis que nós temos hoje, todos foram, foram, veio da onde? De pesquisa, de incentivo. Tá? Bem, a questão da relação entre sustentabilidade e população, densidade demográfica, como eu falei pra vocês, né? Vamos lá. O que nós temos hoje de problemas, né? Você tem a população crescente, né? E você tem um espaço. Então, você tinha, antes, antigamente, essa população, ela era distribuída entre o campo e a cidade. Mas, devido aos vários acontecimentos, essa população migrou para os centros urbanos. E o centro urbano, ele ficou o quê? Cheio. Então, o que que acontece? Ele não, algumas cidades, né? Algumas conseguiram se adaptar, outras não. Cresceram desordenadamente, tá? Então, o que que acontece? E esse uso, o uso do ambiente, do solo, da água, tá? Ele ficou comprometido. Porque o que que acontece? Você tem um número grande de pessoas, não tem casa com a coleta de esgoto pra todo mundo, então, nós vamos pra onde der. E aí, se deu origem aí às favelas, aos morros, né? Cheio de pessoas, cheio de construções irregulares, né? E essas pessoas, muitas vezes, não têm a coleta de esgoto, nem tratamento, tá? Então, você imagina o que tá acontecendo com o solo, o que tá acontecendo, por exemplo, com o lixo, que é acumulado, desses lugares. Então, o que que acontece? A questão da população, número de pessoas, o que que acontece? Ele interfere diretamente na sustentabilidade, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, isso também interfere na questão, nos problemas sociais, né? O que que acontece? Se eu tenho muita gente junta, eu preciso de escola, eu preciso de casa, eu preciso de transporte público, eu preciso de emprego e renda pra essas pessoas, tá? E eu preciso o que? De postos de saúde, saúde, educação, que é o básico. Então, o que que acontece? Se eu não tenho, começa a ficar um caos. Hoje, os nossos grandes centros, o que que acontece? Eles têm muita gente, precisam de muito espaço, tá? Então, o transporte é cheio, o emprego é pouco pra muita gente, tá? Então, e essa relação aqui, ela fica comprometida. Então, o que que a gente percebe? Ah, professora, então eu quero dizer que o número de pessoas interfere diretamente na relação do meio ambiente, boa ou ruim? Exatamente. Então, por isso que muitos estudiosos falam que o controle de natalidade, ele é extremamente importante, tá? Principalmente em países em desenvolvimento ou os países sem desenvolvimento, pra que haja o que? Um consumo saudável, pra que os recursos naturais consigam prover pra esse número de pessoas, tá ok? Bem, aqui ele fala o seguinte, o que que precisa ser feito? Para implementar programas populacionais, os governos, comunidades locais, organizações de mulheres e organizações não governamentais, precisam desenvolver uma estrutura que permita o envolvimento pleno da comunidade na tomada de decisões. Por quê? A sociedade precisa tomar essa consciência de que a população precisa diminuir ou até mesmo se estagnar. Porque o que que acontece? Você pode até, por exemplo, mostrar o uso, né? Como nós temos no SUS hoje. Nós temos a questão de distribuição de anticoncepcionais e de preservativos, tá? Mas o que que acontece? A informação, ela é ruim. Ou até mesmo a consciência e a preocupação das pessoas, ela é pouca. Não é mesmo? Certa vez, eu conheci, né? Uma adolescente que engravidou e aí eu falei para ela, você não tomava pílula? Ela falou para mim, assim, eu tomava. Um dia sim, um dia não. Então, quer dizer, ela foi até o posto, ela pegou a pílula, porém, ela não conseguiu interpretar a instrução de uso. Então, para vocês verem como que essa questão da tomada de decisões, ela tem que chegar em todas as comunidades. ok? Então, ó, é comportamental e a questão de consciência. Bem, pessoal, na próxima parte nós vamos ver um pouquinho mais dessa questão dos objetivos, né? E propostas da Agenda 21 em específico, ok? Muito obrigada, bons estudos, até a próxima.